Lá em casa a gente almoçava, almoçava, era uma cozinha grande, tinha uma mesa grande e a gente almoçava na cozinha, só almoçava na sala quando tinha visitante, quando não tinha visitante almoçava tudo na cozinha, eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas tias, primas, tudo na cozinha e todo mundo deixava cair comida no chão, claro, tinha criança, tinha gente grande, tinha gente distraída então caía pedaço de comida no chão, almoço, farelo de pão, tudo isso e quando terminava o almoço, o meu pai dizia assim, abre a porta, chama os pintos abria a porta da cozinha, chama os pintos, aí os pintos que estavam soltos, que estavam entrando tudo para dentro da cozinha e comia a comida toda que estava em volta da mesa e limpava, e eu contava para os meus netos quando a gente sujava em volta da mesa chama os pintos, chama os pintos aí, que os pintos vêm aí e já comem tudo lá na escolinha, as crianças derrubam o lanche no chão, fazem uma sujeira, né aí eu falo para eles, chama os pintos, chama os pintos, e eles acabam me olhando assim, né que que é isso, aí eu contei para eles, agora eu vou poder mostrar o vídeo hein Nani, tu não é do tempo que chama os pintos? não, não ah sim, a Nani está se fazendo de moça chama os pintos não, ah sim, a Nani está se fazendo de moça e